Eu sou o Breno Altman, diretor editorial do site Ópera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Ópera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, como terminou a ditadura militar chilena. Pessoal, todos têm acompanhado o que está acontecendo no Chile nesses últimos dias. Uma verdadeira rebelião popular contra o governo de Sebastião Pinheira e seu programa neoliberal. Há mais de uma semana, o povo chileno se levanta, exige o fim das políticas neoliberais, exige a adoção de um outro rumo econômico, exige a retirada do exército das ruas e exige a convocação de uma assembleia constituinte para mudar profundamente o país. Para que nós possamos compreender as raízes desse processo chileno, nós temos que regressar no tempo e entendermos como é que ocorreu lá no Chile a transição da ditadura militar de Augusto Pinochet para o regime democrático-liberal que atualmente existe naquele país. Ali, nesse processo de transição, é que nós encontraremos muitas das razões da rebelião atual. Então, vamos à história. Essa que está em curso não é a primeira rebelião do povo chileno. O povo chileno tem uma história de lutas sociais e levantes populares de grande magnitude. Nos anos 80, debaixo da ditadura de Pinochet, no início dos anos 80, o povo chileno foi às ruas com enorme vigor, a classe trabalhadora, os estudantes. No período entre 1982 e 1986, em três distintos ciclos de mobilização social, houve uma fortíssima mobilização, houve uma fortíssima rebelião contra a ditadura de Pinochet e sua política. A mesma política neoliberal que continua vigente até hoje sobre o governo de Sebastião Pinheira e que está vigente desde então. Nos anos 80, a classe trabalhadora fez greve, concentrações, passeatas, os estudantes também foram às ruas, os setores médios, protestando contra as duríssimas medidas antipopulares adotadas pela ditadura de Pinochet. Eram medidas que acabavam com o regime previdenciário estabelecendo o sistema de capitalização, eram medidas que precarizavam o trabalho, que desregulamentavam o fluxo financeiro de capitais, que privatizavam, que abaixavam, rebaixavam os salários. Eram medidas para fazer do Chile um grande paraíso do capitalismo, como então apregoavam os chamados monetaristas da Universidade de Chicago, os precursores do neoliberalismo. O Chile foi o primeiro laboratório do neoliberalismo. O Chile foi, pelas condições políticas criadas pela ditadura de Pinochet, o espaço, o território onde os grandes pensadores do neoliberalismo puderam implementar seu programa sem qualquer tipo de mediação, sem qualquer tipo de composição. Ali se estabeleceu e se implementou de forma pura e dura a política neoliberal. E essa política neoliberal, implementada desde o final dos anos 70, meados dos anos 70, quando a ditadura se consolida, foi provocar graves consequências no tecido econômico e social do Chile exatamente nos anos 80, provocando esses ciclos de rebelião aos quais eu me referi. No bojo dessas rebeliões, a esquerda chilena, que havia governado o país com Salvador Allende, se unificou em torno de uma linha política, a linha da rebelião popular. Eram aquelas movimentações de rua, da classe trabalhadora, as greves, que mais cedo ou mais tarde, em um processo de acumulação de forças, deveriam levar à derrubada do governo de Pinochet e ao estabelecimento de um novo governo popular que abolisse as políticas neoliberais e implementasse um programa de distribuição de renda e riqueza, além de construir um novo regime democrático baseado na participação e na soberania do povo. A esquerda era então constituída por três formações principais. O Partido Comunista, O Partido Socialista, que embora dividido na sua maioria, caminhava junto com essa política, e o movimento da esquerda revolucionária, que havia sido oposição ao governo de Salvador Allende, embora tivesse se alinhado com esse governo e na sua defesa, quando esse governo passou a estácia do ataque dos militares da outra direita, e que, após a derrubada do governo de Salvador Allende, foi se integrando a essa coalizão pela rebelião popular. As três formações, em particular o MIR e o PC, defendiam que várias formas de lutas deveriam ser acionadas para apoiar a rebelião popular. Não apenas a movimentação de massas, mas também a luta armada, a preparação para o enfrentamento armado com a ditadura de Pinochet, a realização de ações de propaganda armada, de ações que permitissem a constituição de um exército do povo, de um exército guerrilheiro, que pudesse tanto organizar a autodefesa das massas contra Pinochet, as manifestações eram respondidas pelo exército com extrema violência, quanto também constituir uma força de combate capaz de se unir a essa rebelião popular no rumo de uma insurreição que desrubasse o governo de Augusto Pinochet. O Partido Comunista fez, inclusive, uma profunda autocrítica, naquele momento, da sua orientação durante o período do governo de Salvador Allende. O Partido Comunista fez uma autocrítica por não ter se preparado para o golpe de Estado, por não ter se preparado para a ruptura da burguesia com a ordem conchabal. E passou a chamar a sua nova orientação de linha de rebelião popular. Essas três formações, mais outros partidos menores, ou setores de outros partidos, vieram a constituir, naquele período, o movimento democrático popular. Era uma coalizão semi-legal, durante um certo tempo, que organizava as ações de massa, que capitaneava as ações de massa, e que se vinculava às estruturas clandestinas do PC, do MIRI e também do PS, do chamado setor PS-Almeida, liderado pelo seu secretário-geral, Clodomiro Almeida. E a ideia era essa, organizar a rebelião popular, se preparar para a insurreição. O Partido Comunista, das três formações, possivelmente foi a que mais levou adiante essa liga política. O Partido Comunista criou a Frente Patriótica Manoel Rodrigues, uma estrutura armada, um braço armado do Partido Comunista, cujo objetivo era tanto defender as massas contra o exército, como preparar uma estrutura guerrilheira capaz de enfrentar e derrotar o exército chileno e o governo de Augusto Pinochet. A Frente Patriótica Manoel Rodrigues desformada no início dos anos 90 veio avançando até 1986, quando prepararam o desfecho de sua estratégia, já no terceiro ciclo de mobilização popular. Essa estratégia deveria ter como peça, como prato forte, o tiranicídio, um atentado contra a vida de Pinochet, que ocorreu em setembro de 1986. A Frente Patriótica Manoel Rodrigues organizou esse atentado. A ideia era que, tirada a vida do ditador, haveria uma grande confusão no governo, uma grande confusão no exército, e seria o estalo, a faísca, que levaria a um grande enfrentamento entre o governo, paralisado pela morte do seu principal dirigente, e as forças populares, com o apoio de estruturas guerrilheiras, especialmente com a estrutura poderosa que a Frente Patriótica Manoel Rodrigues vinha formando. Ali se desencadearia, na lógica da política do Partido Comunista, a etapa final da rebelião popular. O atentado fracassa. E, ao contrário de se assistir a uma ofensiva popular contra a ditadura, o que houve foi uma contra-ofensiva do regime militar, que provoca o aquamento provisório tanto do Partido Comunista, quanto da Frente Patriótica Manoel Rodrigues. No bojo dessa derrota, há uma divisão na esquerda chilena. O Partido Socialista vive, então, uma convulsão, uma mudança interna de orientação com a prevalência daqueles setores que se chamavam de renovadores. E esses setores, passando a controlar o Partido Socialista depois de 1986, rompem com o antigo Movimento Democrático Popular e com o seu sucedâneo, a Esquerda Unida. O Movimento Democrático Popular foi colocado completamente fora da lei e, no seu lugar, surge a Esquerda Unida. E o Partido Socialista, já controlado pelos chamados renovadores, rompe com a Esquerda Unida e se alia com a democracia cristã, como o principal partido do centro, o partido que fazia oposição ao governo Pinochet. A democracia cristã apoiou o golpe contra o Salvador Allende, mas depois passou a oposição contra o Pinochet, desejando sua substituição por um regime democrático liberal, sem ruptura da ordem constitucional e sem mudança do modelo econômico. O Partido Socialista passa a apoiar essa política. Repito, rompe com a aliança de esquerda e assume um acordo com a democracia cristã no âmbito de uma coalizão chamada Aliança pela Democracia, que depois iria virar a Concertação por el No, que é a concertação que defendeu o não no plebiscito de 1988, ou seja, contrário à continuidade, o não era, respondendo a pergunta se era favorável ou não à continuidade do governo Pinochet, e depois se transformaria simplesmente em Concertación, que viria a ser o bloco que governaria o Chile por muitos anos, já na saída da transição. Essa ruptura do Partido Socialista com o PC e o Mir teve sérias consequências na vida política do Chile. Houve um enfraquecimento da esquerda e um fortalecimento do centro da democracia cristã, amparada pelo Partido Socialista e pelo Partido pela Democracia, que surgiu do seio do próprio Partido Socialista. Essa operação do PS aliado histórico dos comunistas por muitas décadas levou ao isolamento da esquerda rupturista e à construção dessa coalizão de centro que deixou de conceber, que não concebia o fim da ditadura como uma ruptura, mas como uma transição pactuada. Uma transição pactuada na qual o fim do governo Pinochet não levava à saída de cena do velho ditador. ele continuaria a ser o comandante em chefe do exército por dez anos mais depois do plebiscito de 1988. Já durante o segundo governo, no final do segundo governo, da consertação, da coalizão entre o Partido Democrata o Partido Socialista, o Partido Socialista e o Partido pela Democracia. Essa coalizão de centro-esquerda não apenas aceitou os termos da transição sob tutela militar, como tampouco impôs, exigiu ou lutou por qualquer mudança do sistema eleitoral construído pelo próprio Pinochet. Um sistema de voto distrital no qual não existe espaço para as minorias. Quem é majoritário em determinado distrito leva todos os representantes do Senado ou da Câmara daquele distrito. Essa coalizão sequer lutou contra os senadores biônicos no Chile, ou seja, senadores que eram conduzidos à Câmara Alta sem terem sido eleitos. O próprio Pinochet depois que deixou de ser presidente da República ou deixou de ser ditador virou senador vitalício do Senado chileno que funcionava como Câmara revisora. E tampouco essa consertação, essa coalizão de centro-esquerda se propôs a qualquer mudança importante no modelo econômico. Era uma coalizão que estava que tinha como objetivo um desmonte gradual da ditadura pinochetista muito em doses homeopáticas sem alterar substancialmente os pilares daquele modelo econômico e político. Era uma coalizão comprometida com o neoliberalismo embora no governo tenha adotado determinadas políticas compensatórias, determinadas melhorias em relação à herança pinochetista. Do ponto de vista do sistema político, claro, o Chile passou a ter liberdade partidária, o Chile passou a ter liberdade de imprensa, de certa maneira acabou a política repressiva de torturas e assassinatos conduzidos pelo pinochet, acabou a predominância política e operativa dos serviços de inteligência, passou a ter um governo eleito, ocorreram avanços, mas avanços controlados dentro de um sistema político completamente avesso à participação e à soberania do povo, um sistema controlado pelas elites do país, pelos grandes partidos de direita, de centro e de centro-esquerda, para incluirmos aí o PS e o PPD, o Partido Socialista e o Partido pela Democracia, com a exclusão das forças populares, com a exclusão da esquerda rupturista, então representada principalmente pelo PC, mas não só. Mas não só. Havia outros partidos que se aliavam aos comunistas e que foram crescendo nos últimos anos como um bloco de forças que representavam uma expectativa de ruptura com o modelo pinochetista, perspectiva essa abandonada pela maioria do Partido Socialista e do PPD. O Chile foi o único país a fazer, um dos únicos países a fazer a transição da ditadura para a democracia sem a Assembleia Constituinte, portanto, sem mudança da Constituição. A Constituição que está predominando hoje no Chile ainda é a Constituição otorgada por Pinochet em 1980 com algumas reformas. O Chile não fez a Assembleia Constituinte. O Chile foi deixando intacto naquilo que era fundamental, o modelo econômico e político construído pelo velho ditador, cúmplice das políticas neoliberais conduzidas e implementadas pelo grande capital internacional e pelos estados imperialistas. Essa transição pactuada, essa transição conservadora por cima, excludente, levou uma espécie de sistema bipartidário no Chile, embora o Chile esse bipartidarismo se exerça por coalizões. ora ganhava a coalizão entre a UD, União Democrática Independente, e a RN, a Renovação Nacional, os dois partidos da direita chilene, a UD claramente pinochetista, RN um pouco mais ao centro, ora vencia a coalizão entre a UD e a RN, ora vencia a coalizão entre a democracia cristã, o Partido Socialista e o PPD. Esses blocos foram se revezando. A consertação, a aliança entre o PS, o PPD e a democracia cristã, elegeu vários presidentes, o primeiro deles, Patrício Eilio, logo em 1989, no fim da ditadura, depois Eduardo Frei Tagli, depois o primeiro partido com origem no Partido Socialista, embora ele fosse do PPD, do Partido pela Democracia, Ricardo Lagos, ele era oriundo do Partido Socialista. Finalmente, depois, o Ricardo Lagos é sucedido pelo Sebastião Pinheira no seu primeiro governo, em seguida Michele Bachelet é eleita, Michele Bachelet sucede a Ricardo Lagos, depois Pinheira vence, depois Bachelet eleita novamente, depois Sebastião Pinheira é eleito, ou seja, esses dois blocos se revezavam num verdadeiro sistema bipartidário. Outros partidos também participavam, mas o sistema político tinha sido desenhado para favorecer esse bipartidarismo no qual os dois blocos estavam profundamente comprometidos com o neoliberalismo, com essa política econômica que o povo quer derrotar nas ruas hoje, que o povo quer extinguir hoje através da rebelião e da mobilização popular. Foi tão duradouro esse sistema bipartidário que houve um momento em que o próprio Partido Comunista, nas eleições anteriores que levaram à vitória de Michele Bachelet, o próprio Partido Comunista, e o que hoje muitos setores desse partido reconhecem como um erro, resolveu se integrar a essa aliança então já chamada de nova maioria. O Partido Comunista participa do governo Michele Bachelet, integra essa coalizão, depois do fim do governo Bachelet e da derrota do candidato dessa coalizão, também apoiado pelo PC, o PC rompe com a nova maioria, constitui uma outra coalizão e volta a se reaproximar de sua política rupturista anterior. Nas últimas eleições ocorreu também um fenômeno novo muito importante. Pela primeira vez um bloco de esquerda que não contou com o apoio do PC, chamado Frente Ampla, reunindo grupos de esquerda de diversas origens, mas com uma clara narrativa, um claro programa de ruptura com o modelo político e econômico herdado do pinochetismo, pela primeira vez uma coalizão desse tipo, vou repetir o nome, é Frente Ampla, quase rompe o bipartidarismo entre as duas coalizões centristas, entre as duas coalizões, entre a coalizão de centro e a coalizão de direita. Quase rompe. A candidata da Frente Ampla, Beatriz Sánchez, por pouco não passa o segundo turno contra Sebastião Pinheira, por pouco mesmo. mostrando claramente que os setores populares, especialmente a juventude, começavam a querer romper a muralha construída durante a ditadura, a muralha institucional construída durante a ditadura e que permaneceu praticamente intacta nos anos seguintes. O que nós estamos assistindo hoje nas ruas é um segmento desse processo, ou seja, a insatisfação popular com a muralha institucional pinocetista, com o sistema político pinocetista, a insatisfação profunda com políticas neoliberais que fizeram do Chile um paraíso para os capitalistas, mas aprofundaram a desigualdade, a precarização, a falta de perspectiva de juventude, contra isso nós estamos assistindo hoje uma fortíssima rebelião, uma fortíssima mobilização social que pode redefinir a própria transição da ditadura à democracia. Na prática, esse ciclo de transição que até hoje não se encerrou pode vir a ter um outro caminho. Se a mobilização popular for forte o suficiente para impor uma ruptura desse sistema político-constitucional através de uma assembleia constituinte, através da construção de um bloco de forças de esquerda que seja capaz de estabelecer no país um novo governo popular com reformas estruturais, que se contraponha ao capital financeiro, que se contraponha às políticas neoliberais e construa um programa de distribuição de renda e riqueza contra os interesses dos grandes capitalistas. Essa possibilidade está reaberta. Essa possibilidade vem sendo reaberta nos últimos anos. A quase passagem da frente ampla para o segundo turno das eleições últimas foi um sinal de que essa muralha podia se romper. E agora a rebelião popular em curso no Chile mostra que uma janela foi reaberta para que o povo chileno volte a tomar a história em suas próprias mãos e construa pelas ruas pela desobediência civil um processo de ruptura contra o legado pinochetista até hoje intacto. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa duas mensagens. Primeira mensagem. convido vocês a fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo quanto assistir edições anteriores dos programas 20 minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueçam ao fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube de marcar o sininho. Marcado o sininho vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. O endereço para obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la imediatamente porque é um processo muito simples e prático é www.operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir www.operamundi.com.br barra apoio. Faço agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária é por excelência um instrumento que garante independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Terminamos assim o programa 20 minutos história dessa sexta-feira 25 de outubro. Nós voltaremos na próxima segunda-feira com o programa 20 minutos nacional às quatro e meia da tarde nos canais de Opera Mundi no YouTube e no Facebook. Obrigado pela audiência, obrigado por termos acompanhado nessa sexta-feira. Quem gostou do programa o compartilhe e o difunda que será muito útil para nós e eu agradecerei muito esse apoio. Voltamos a nos ver na próxima segunda-feira então com 20 minutos nacional. Um grande abraço e até lá.